Uma viagem no tempo. A história, através de recortes de jornais, livros e registros da época. É a exposição sobre os 25 anos da Constituição do Estado do Piauí, que pelo princípio da simetria, veio um ano após a Constituição Brasileira Cidadã. A Constituição da República Federativa do Brasil foi promulgada no dia 5 de outubro de 1988. Um ano depois, a Constituição do nosso querido Estado do Piauí, no dia 5 de outubro de 1989. Nas duas Constituições, tivemos a participação efetiva de diversos movimentos sociais, sempre atendendo aos interesses das massas da comunidade. E tanto no âmbito federal como no âmbito estadual, os debates foram acalorados. Na realidade, foi um momento vivido pelos nossos parlamentares constituintes. Este momento foi um momento de extrema importância, porque na realidade nós vimos de um período de ditadura onde se enfraqueceu muito o constitucionalismo estadual, se enfraqueceu muito a participação dos deputados estaduais. E com a Constituição Federal de 88, nós tivemos uma porta aberta para que os deputados estaduais, portanto, pudessem refazer ou recontar, rememorar essa nossa história. E a Constituição de 89 é uma Constituição, portanto, que traz esse laço. Na realidade, ela une esses dois laços da nossa história. Nossa história do passado, nossa história do presente. Então, foi um marco muito importante, porque os nossos parlamentares tiveram a chance de demonstrar o conhecimento jurídico do povo do Piauí através dessa Constituição. A exposição está aberta a juristas, historiadores e a comunidade em geral no Arquivo Público Piauiense. Sempre o arquivo procura fazer exposições que marquem datas que falam da história do Estado. E essa é mais uma, né? Dia 5 de outubro foi comemorado 25 anos da última Constituição do Estado. Aí a gente teve a ideia de fazer essa exposição marcando essa data. Acadêmicos de Direito prestigiaram a exposição pelos 25 anos da Constituição Piauiense. Essa visita, ela ajuda a gente a ter uma noção melhor da Constituição, o que ela trata, o seu significado para a sociedade, as suas características. Isso que a gente vê com o intuito de aprender mais e mais dessa Constituição. Valeu a pena? Com certeza. Beleza.